Este é apenas um corte do episódio principal, convido a todos a escutar o episódio completo, link na descrição. Deixa eu tentar fazer uma pergunta à altura também. Vamos lá. A luz desses 25 anos de Varginha, se já foi perguntado, vocês me ajudam aí. A luz dessa nova, desses 25 anos e se depender da gente que produz material também de mídia, esses 25 anos, essa comemoração, entre aspas, ela vai se estender um pouco mais. Eu queria saber o que você acha, sua opinião. Se esse foco, esse brilho que está tendo, ele vai gerar mais pessoas ou pessoas que já foram lá pesquisar. Essas pessoas vão voltar e se vai aumentar essa quantidade de gente voltando lá para tentar achar mais alguma coisa e extrapolando essa pergunta. Eu queria saber se você acha que é possível ainda hoje achar coisa nova sobre Varginha e se essas coisas novas podem ser consideradas, caso você ache uma fonte lá, se isso pode ser considerado uma fonte boa, já que a gente está vivendo esse momento de retorno do caso Varginha. Corre-se um risco grande de aparecerem os espertalhões, ou seja, aquelas pessoas que querem um minuto de glória e aí começar a inventar, trazer alguma informação que de repente não corresponda com a verdade. Nós aqui do Grupo Ufológico do Guarujá, eu como ainda participante do Grupo dos Sete daquela época, eu continuo pesquisando. O que eu tenho para falar para vocês o que eu percebo? Quando o caso fez 25 anos, agora no dia 20 de janeiro, muitas pessoas tentaram correr para sair na frente com informação, com isso, com aquilo, só que pelo que eu vi e assisti, o pessoal está chovendo no molhado, parece que ninguém está trazendo nada novo. O que eu posso prometer nesse podcast aqui? Eu vou trazer coisas novas. Eu vou trazer, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o depoimento de um militar que capturou a criatura. Isso é inédito, nunca veio a público, mas eu quero gravar isso em vídeo, até para a gente mostrar isso também no canal, no Enigmas e Mistérios, que é o canal no YouTube que nós temos lá. Outros depoimentos de militares também estão engatilhados e são pessoas que participaram na realidade do caso, ou de alguma parte desse intrincado quebra-cabeças, que é o caso Varginha. Então, o que acontece? Podemos esperar novidades do caso? Sim, mas tomem bastante cuidado de onde que vão vir essas fontes, de onde que vão vir essas informações, porque pode ser que algo venha contaminado. Agora, pelo que a gente pesquisou, desde os primórdios, a gente tem uma linha mestra daquilo que aconteceu. Por exemplo, nunca ninguém falou para onde que foi a documentação gerada nos comandos. Eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, o nível de profundidade de informação que a gente tem. Então, um militar falou para a gente que foram gerados relatórios, inquéritos, informes e informações. São quatro tipos de documentações diferentes, com classificações também diferenciadas. Para onde que, naquela época, em 96, foram essas documentações? Foram para a quarta região militar, em BH, em Belo Horizonte, comando militar do leste, no Rio de Janeiro. E desses dois locais, foram depois para Brasília, BSB. Então, só para vocês terem uma ideia, que isso daí nunca ninguém falou. Para onde que foi essa documentação? E hoje eu estou aqui abrindo para vocês para onde que foi essa documentação. Então, a gente tem muito detalhe. Eu sei quem que filmou, quem fotografou. Pode ser que tenha pessoas aí que nem sabem que a criatura foi fotografada também. Mas foi filmada dentro da ESA, foi filmada na polícia, foi filmada na Unicamp. Só que os vídeos militares estão guardados, as sete chaves. Alguns civis devem ter isso guardado também lá na Unicamp, em algum lugar. Eu conheço pessoas que viram esses vídeos, que chegaram a falar para mim, eu vi o vídeo. Entendeu? A criatura é assim, assado. Nós conversamos, por exemplo, na Unicamp, com uma das pessoas que foi até o local onde essa criatura viva estava dentro de um terrário. Ou seja, uma espécie de aquário de vidro, mas sem água dentro. E essa criatura estava agachada. Quando ele e o seu amigo subiram e olharam pelo vão do ar-condicionado, que ele estava escutando um barulho, uma espécie de zumbido, como se você estivesse passando a unha no brim, na calça jeans. Então faz aquele barulho, e ele estava escutando aquele barulho. Quando eles olharam dentro do terrário, aquela criatura virou os olhos, aqueles olhos vermelhos. E eles se assustaram muito. Saíram correndo, pulando um do ombro do outro. E depois vieram militares armados em algumas viaturas, perseguindo eles. Tiveram que, inclusive, passar por dentro de um mato que tinha. Ele nos mostrou toda essa trajetória que foi feita de fuga. E ficou esperando durante algum tempo que fossem bater na casa deles. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Alguns tempos atrás, eu e o Joseph Prado, do portal Burn, nós fomos até a casa dessa pessoa, lá em Campinas. Aí nós gravamos um vídeo com ela sobre todo esse avistamento que ela viu lá dentro da Unicamp, a criatura viva lá dentro. E aí ela topou levar a gente dentro desse local, na Unicamp. Edson, essa era uma pergunta que eu ia fazer. O Goulart de Andrade, ele foi lá na Unicamp, na época, conversar com o Badam Palhares, e mostrou até o Necrotério, tudo lá, as ossadas de Peruso e tudo mais. E constatou que não havia nenhuma zona secreta lá. Eu queria saber, você voltou lá com esse rapaz. Seria o mesmo local que o Badam Palhares mostrou para o Goulart de Andrade? Você consegue reconhecer o prédio ou alguma coisa? Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.